E aí, tudo bem? Aqui é o Guilherme Encinas e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre prestação de serviços digitais. Bom, eu separei aqui vários tipos de serviços na área de marketing digital, que você pode oferecer dentro da sua agência ou como freela, ou também você pode se tornar uma agência que é especialista em algum tipo de serviço específico, que existem diversos aqui. E eu separei apenas alguns aqui, que eu tenho mais contato, porém existem vários outros se vocês pesquisarem. Eu separei também algumas formas de prospecção para vocês fazerem aí com os serviços que vocês querem oferecer, e também algumas dicas rápidas, que seria mais envolvido em formas de pagamento online, em algumas formas para você cobrar o seu cliente e não tomar um calote aí por conta de pagamento via depósito, alguma coisa nesse sentido, certo? Então, vamos lá. Eu quero mostrar aqui e ser bem breve com alguns tipos de serviços. E eu peço para você também pesquisar alguns que chamem sua atenção, pesquisar a fundo, porque se eu for fazer uma aula e for falar de cada serviço profundamente, vai levar horas e horas, e daria até um treinamento para eu falar de cada tipo de serviço aqui no total. Então, eu vou mostrar aqui alguns tipos de serviços, vou falar um pouco sobre cada um deles, e eu peço que você pesquise aí, porque é bem interessante nessa área de marketing digital que está crescendo cada vez mais, e você pode oferecer vários tipos de serviços interessantes aí, e não só um, apenas um ou três tipos de serviços, você pode fazer uma gama de serviços que você oferece e ganhar muito mais com isso. Então, vamos lá. Eu separei aqui 16, tá? Provavelmente, se você já trabalha com marketing digital, você já conhece vários deles, mas aqui são alguns bem interessantes que você consegue trabalhar dentro da sua agência, ou como freelo. Então, a primeira é gestão de mídias sociais, que seria você gerenciar fanpages, contas de Instagram, YouTube e qualquer tipo de mídia social, certo? Então, você vai criar estratégias, você vai agendar publicações, você vai emitir relatórios, e para isso tudo, você tem que criar o seu conteúdo, a sua estratégia, e existem alguns tipos de serviços que você pode agendar e puxar relatórios automaticamente. Os que eu indico para você é a Ethos e a Emlabs, que são serviços muito bons, e para relatórios também tem o Reportei e o Dash Goal. Eu vou escrever aqui para vocês, para vocês não perderem aí depois, tá? Então, Emlabs, Ethos, Reportei e Dash Goal. Então, depois vocês pesquisem sobre essas ferramentas, que elas vão ajudar muito na questão da gestão de mídias sociais que vocês fizerem para os seus clientes. Um outro tipo de serviço é você criar funil de vendas. Isso aqui já é um serviço muito mais complexo, tá? Que ele vai de estratégias de anúncio até e-mail marketing, e você cria um funil completo de vendas, desde quando o lead entra na sua lista até ele se tornar um comprador do seu produto. Então, isso aqui já é algo muito mais avançado para quem trabalha com marketing digital, e é um tipo de serviço que você pode cobrar muito, muito caro, e dependendo da qualidade, aí você pode ter um serviço mensal para ir criar vários funil de vendas para alguns clientes. E existem agências que são especialistas em fazer funil de vendas, e a parte de gestão de anúncios e tudo mais. E é bem bacana esse tipo de serviço. Se você gosta, eu sugiro você pesquisar mais a fundo. Você trabalhar com chatbots, que também é uma área que está muito em alta, você criar chatbots para clientes, você criar seu próprio chatbot também, para fazer uma prospecção e anúncios, também vai converter muito e vai funcionar muito bem. O chatbots, se você faz da forma correta, você consegue trazer pessoas, você consegue trabalhar os seus leads ali dentro da sua fanpage, e vai funcionar muito bem. Você trabalhar com gestão de anúncios, tá? Então, tem o Google AdWords, você tem o Facebook Ads, Instagram Ads, e tem também no LinkedIn, você pode fazer no Twitter. Então, depende do tamanho do seu cliente, ou do que você vai trabalhar com anúncios, tá? E existem também agências que trabalham apenas com gestão de anúncios. Como eu disse, trabalham com gestão de anúncios, funi de vendas, mas voltado para essa parte realmente de anúncios online. E eu mesmo já contratei algumas agências que eram especialistas em anúncios, e eles simplesmente pegavam o que eu já tinha de projeto, uma fanpage, um Instagram, por exemplo, e só trabalhavam com os anúncios no criativo, que seria a imagem, o texto, o headline, e testando anúncios, vários anúncios ali dentro do meu projeto. E é bem bacana, tem muita gente que se aprofunda nesse assunto, e trabalha muito bem. Temos também a criação de sites, que já é algo mais antigo, né? Desde quando começou a internet, tem muita gente que trabalha com criação de sites. Criação de landing pages. Você pode criar páginas de vendas para clientes, você pode criar páginas de captura também, para capturar leads. E as landing pages, elas são muito comuns na parte de infoprodutos também. E os infoprodutos, muitas pessoas precisam muito de landing pages. Então, se você vai buscar serviços de landing pages, busquem pessoas que trabalham com infoprodutos, que com certeza você vai encontrar clientes que precisam de muitas páginas, de muito serviço nessa parte. SEO também, que é você trabalhar dentro de um blog, de uma empresa, para você escrever artigos, para você otimizar as buscas dentro do Google, e você também otimizar as palavras-chave de tudo quanto é tipo de conteúdo que as pessoas têm aí dentro dos seus projetos. Então, tem muita gente que se especializa apenas em SEO, para ranquear sites, para trabalhar com toda essa parte dentro de um projeto. E é um tipo de serviço muito bacana também, que ganha muito bem. Produção de conteúdo. Isso aqui seria no todo, tá? Você pode trabalhar produção de conteúdo em todos esses aqui que eu mencionei. Você pode trabalhar em gestão de mídias sociais, você vai produzir conteúdo para Facebook, para Instagram. Você pode escrever em blogs, nos blogs dos seus clientes. Então, otimizando o SEO desse artigo, seria uma produção de conteúdo. Você pode criar o site e produzir o conteúdo desse site. A criação de landing page. Você pode trabalhar dentro da landing page, você pode escrever os textos, né? E isso é bem interessante. E além da produção de conteúdo aqui, tem uma parte que eu esqueci de mencionar aqui, que seria a parte de copywriting. Copywriting é baseado apenas nos textos, tá? Então, é a forma que você escreve os textos persuasivos na internet. Então, para fazer uma carta de vendas, para você escrever um e-mail marketing de qualidade, então, você vai precisar desse copywriting. Então, busquem sobre esse nome, que ele é muito importante. design gráfico, que é só de você saber o nome aqui, você já vai lembrar várias partes que você pode trabalhar com design gráfico em serviços digitais. Então, você pode... Toda parte é de design mesmo, de criação de marca, identidade visual, você pode trabalhar com layout de site e trabalhar com gráfica e várias outras coisas que você pode aplicar no design gráfico. E aí, temos o design para social media, que já é uma área um pouco mais nova que várias pessoas trabalham, que seria o quê? Trabalhar com gestão de mídias sociais, na área de gestão de mídias sociais, apenas criando as artes, tá? Você não vai trabalhar a estratégia, o planejamento, relatórios e tudo mais. Você vai apenas criar o design das artes e vai passar para um social media ou para alguém que está cuidando dessas páginas e dessas redes sociais, certo? Então, já é uma área bem específica. Geralmente, para quem é designer, já entra para design para social media. Se você escrever aí no Google, buscar nos bancos de imagem, no Freepeak, por exemplo, tem muitos modelos de design para social media e você vai entender melhor como funciona. O branding também, muita gente trabalha para aplicar nas empresas. Você pode também trabalhar com consultoria, você pode fazer consultoria de marketing digital, consultoria de funil de vendas, consultoria de gestão de anúncios. Então, depende da sua expertise. Se você tem uma expertise muito boa, se você realmente é bom em alguma coisa, você pode dar consultorias para agências, para freelancers, para profissionais, para lojistas, lojistas físicos, né? E você pode fazer qualquer tipo de consultoria, dependendo do que você sabe aí. E-mail marketing, que também já é bem antigo, que você pode escrever e-mail, você pode trabalhar o layout do e-mail, se você trabalha com design gráfico, por exemplo. Tem muitas pessoas também que criam e-mail marketing naquele esquema de mala direta, de criar ofertas. Então, eles criam e-mails enormes, extensos, para várias empresas que buscam por esse tipo de serviço. E eu separei aqui também três serviços de e-mail marketing que são bons, que eu recomendo, que eu já usei, e que muitas pessoas usam aí também, e que recomendam. Que é o MailChimp, que é um dos mais conhecidos, só que ele é um pouco complexo, então eu sugiro você até procurar por tutoriais, procurar por cursos. É o MailerLite, que é um que eu uso aqui bastante, e ele é bem simples de trabalhar, você não precisa nem ter tanto conhecimento em e-mail marketing, que você já consegue usar para os seus projetos. E também o Lead Lovers, que é uma ferramenta brasileira, e que tem funil de vendas, tem várias outras coisas, além do e-mail marketing. Então, é praticamente uma ferramenta de automação. O Copywriting nós já falamos aqui. E agora as formas de prospecção. Eu separei algumas que eu costumo fazer aqui, há muito tempo, e que funcionam muito bem. A maioria que você já deve ter visto. Mas aqui é a forma presencial de prospecção. É você visitar uma empresa, e você apresentar um projeto, você apresentar algum tipo de serviço que você oferece, que é o mais comum. A consultoria gratuita, que seria, por exemplo, você trabalha com gestão de mídias sociais, por exemplo. Você entra no Facebook ou Instagram, encontra alguma empresa que você tem interesse em fazer a gestão, e você encontra empresas que têm falha nessa área de gestão de mídias sociais, e aí você entra em contato com essa empresa, e oferece uma consultoria gratuita de gestão de mídias sociais. E dentro dessa consultoria gratuita, você mostra algumas falhas que a empresa está cometendo, o que ela pode melhorar, se ela tiver um serviço de qualidade, e você oferece o seu serviço após a consultoria gratuita que você faz com ela. E isso costuma funcionar muito bem, porque muita gente que não trabalha bem nas redes sociais, eles sempre fazem, assim, tipo, o dono da empresa costuma fazer, ou um funcionário que faz o atendimento, ele só alimenta as redes sociais, mas não tem nenhuma estratégia por trás. Então, muita gente procura por esse tipo de serviço, e essa consultoria gratuita pode, com certeza, fazer você conseguir um serviço desse com mais facilidade. Via telefone, você pode fazer prospecção por anúncios, então, no Facebook Ads, Instagram Ads, Google AdWords. Você pode também trabalhar no orgânico, então, escrever artigos sobre os seus serviços, você pode fazer vídeos no YouTube, você pode criar conteúdo orgânico nas redes sociais também, mostrando os seus serviços. Você pode criar algum quiz para... Por exemplo, você cria um quiz com algumas perguntas estratégicas sobre uma empresa, e você manda para a empresa para ela responder. E, dependendo das respostas, você oferece algum tipo de serviço. Esse tipo de prospecção é bem diferente e é bem interessante para você conseguir ver o perfil da empresa também, e você souber o que ela tem de falha e o que você pode resolver para ela nesse sentido. Tem a forma de indicação, que muita gente que já está um pouco consolidada no mercado, geralmente recebe indicações de outros profissionais ou dos próprios clientes. Você pode montar chatbots, serviços de chatbots, você pode montar ali um fluxo, e esse fluxo é praticamente uma prospecção que você faz com um cliente que entra frio na sua fanpage, ou que vê o seu conteúdo, ou vê o seu anúncio. E, também, uma forma que funciona muito bem são os eventos presenciais. Então, você pode ir em eventos não só da sua área em específico, mas outras áreas que talvez você queira buscar clientes. Então, existem vários congressos de psicólogos, de médicos, congressos de saúde, e você pode ir para lá e fazer prospecção do seu tipo de serviço lá dentro com os empresários e pessoas que estão nesses eventos. E algumas dicas rápidas que eu separei para vocês sobre esse tema é você sempre fazer contrato. O contrato, ele precisa ser feito na parte de serviços digitais, porque a maioria das vezes você nem vai pegar clientes da sua cidade. Então, o contrato, você pede para a pessoa assinar, pede para ela tirar uma foto, e isso vai valer judicialmente caso você tenha algum problema com esse cliente. Se você trabalha com freelancer ou até mesmo agência, com esses tipos de serviços, a maioria deles, você pode fazer FII mensal. Então, o cliente vai sempre precisar de um serviço mensal. Na questão de gestão de mídias sociais, que é algo que não pode parar de fazer. Gestão de anúncios também. Criação de landing pages, você pode fazer teste A-B e criar, por exemplo, quatro landing pages por mês, ou fazer vários testes. E assim, sempre ter serviços para você trabalhar, e aí você tranca o cliente com você, e sempre tem serviços aí para você... para você nos seus projetos. Aqui é a parte mais de pagamento. Ao invés de você pedir apenas para o cliente depositar em uma conta sua, que seria o que a maioria das pessoas fazem, 50-50, você oferece um tipo de serviço, ela paga metade, e quando finaliza, paga outra metade, que é o que geralmente as pessoas fazem aí. ou você pode pedir para emitir um boleto digital, a pessoa paga, e você já recebe através de uma plataforma. O que eu uso aqui é o Asas. O Asas você consegue... Por exemplo, se o cliente vai fazer um serviço com você por cinco meses, ou durante o ano inteiro, você pode criar cinco boletos, e todo mês, a própria plataforma vai cobrar o cliente, e ele vai receber no e-mail dele, vai receber no SMS, aquele boleto ele não vai esquecer de te pagar, e você evita alguns problemas que você poderia ter com o depósito, por exemplo. E pagamento online. Você não precisa apenas de fazer depósito, você pode fazer parcelamentos online através de plataformas. Então aqui tem o PicPay, que é um aplicativo que você pode fazer parcelamentos, você paga o PicPay. Tem o PagSeguro, o Becash, e o Mercado Pago, que são praticamente os que o pessoal mais usa aí na internet. Bom, então, essas foram as dicas da prestação de serviços digitais. Eu vou deixar esse mapa mental aqui. Se você está se perguntando aí qual programa que é esse que eu uso, para que você possa abrir esse mapa mental, ele se chama XMind. Então eu vou colocar o nome dele aqui, só para você buscar aí. Esse XMind, ele é um software que você instala no seu computador, e você pode criar mapas mentais de acordo com as suas necessidades. Então eu espero que você tenha gostado dessa dica sobre prestação de serviços digitais. Qualquer dúvida, você pode me chamar. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. e até a próxima.